E aí pessoal, mais uma gameplay com o Mainsc no mapa Cradle of Death. Agora estamos no level 67. Eu não lembro se eu cheguei a jogar esse mapa com o Mainsc, mas... A estratégia com o Mainsc também não vai mudar muito. É simplesmente você construir as estruturas o mais rápido possível. E tirar logo aquele Starport, que é onde você faz as naves. E você compra aquela nave que faz aumentar a moral dos soldados. Consequentemente, sobe rapidinho aquele especial, aquela barra de especial que fica na parte superior do mapa. Porque vocês estão vendo o número 24 e ele vai enchendo. Então você compra aquela nave, que eu esqueci o nome. E você ativa o modo Patriota, em cima das suas bases e outro próximo à sua tropa. Então com isso você vai conseguir subir rapidamente esse barra para você soltar os especiais do Mainsc. Ou você também pode utilizar outra estratégia, que é você ficar um pouco longe da base inimiga. E fazer um monte de, como é que fala, artilharia. Mas eu não tenho paciência para fazer isso. Então eu acredito que essa estratégia minha de aumentar bastante a moral dos soldados, consequentemente soltar vários especiais. Eu acredito que seja a maneira um pouco mais fácil de se jogar com o Mainsc. E esse mapa, eu acho que já comentei anteriormente, é você utilizar desses caminhões para você desativar alguns inimigos na base inimiga. E você coloca, uma vez destruído a base inimiga, você coloca dentro de certos pontos específicos. Onde vai haver a detonação totalmente da base inimiga. Então é um mapa assim que também é interessante, que eu gosto bastante de jogar. E aqui o meu colega é o Swan. Então vocês podem ver esses drones que ficam na parte superior do mapa. E é bom você estar como colega, o Swan, porque com isso agiliza a coleta de gás. E você sabe que com o Mainsc você usa muito gás. Então vai ajudar bastante para você fazer as suas tropas. Eu já fiz o Barks, agora estou fazendo o Factory. Vou fazer o Engineering Bay. E depois eu vou ter que fazer o Armory e o Starport. Então feito isso, você já consegue fazer as tropas iniciais. Vou fazer esse aqui, a refinaria para fazer as bombas nucleares estáticas. E o Starport. Deixa eu fazer aqui uma artilharia para poder soltar o segundo especial, que é o CTRL-X. Para você ficar soltando aqueles gases venenosos. Então assim, vale a pena. Mas com... Eu recomendo pelo menos fazer uns quatro desses. Porque se você tem um, só vai vir um tiro de artilharia desse gás. Então quanto mais artilharia você tiver, mais desse... Da efetividade, né? Desse especial. Eu já fiz aqui o Starport. O que é mais? Agora eu vou ter que focar assim no... Fazer esse Fusion Core. Para você poder comprar. Aquele é o modo Patriota. Em que aparece o holograma do Menski. Então vai aumentar bem mais rápido, né? Para você... O nível dos especiais. Eu vou fazer alguns bunker aqui para proteger a base. E é bom você também fazer o Fusion Core. Porque também existe um upgrade. Que aumenta a taxa e o campo de cura. Através da nave. Então... Vale a pena você fazer isso. E nós já vamos atacar a primeira posição, né? Da base inimiga. Mas com isso você tem que levar junto o seu caminhão. Para poder desativar... O inimigo. Um monstro aí que o cara fica quase imortal, né? Ah, eles já destruíram. Mas vamos lá. Eu soltei aqui o especial do Menski. Aí deixa eu mandar o caminhão para desativar esse monstro. Um já foi desativado. Aí deixa eu mandar o outro, né? O cara demorou, né? Então... Aí já tem essa nave aí. Para poder levantar a moral dos soldados. Aí deixa eu colocar o caminhão aí. E tem que vazar do lugar. Senão ele vai matar todo mundo que está nesse raio, né? De explosão. Então você tira os seus soldados. Eu já tenho duas naves. Três naves. Aí. Uma dessas naves eu vou deixar próxima à minha base. E ativar o modo patriota. Aí deixa eu clicar no E pra... Ter o modo patriota. Ok. Vai ter que comprar outro upgrade. Mas vamos lá. Eu espero que você tenha um caso limitado. Minha equipe se juntou alguns novos carros. Aí deixa eu focar aqui na minha base secundária. Já fiz o centro de comando. Aí eu vou colocar os dois para ajudar e assim agiliza a construção da minha base secundária. E após o término eles vão estar focando na refinaria. E o terceiro eu vou colocar um bunker. Isso. Aí apareceu também uma missão secundária para ser realizada. Vocês viram que agora o nível assim para você soltar especial ele está subindo bem mais rápido que o começo, né? Então realmente faz a diferença. Eu vou pegar outra nave e eu vou colocar também aqui na minha base secundária para ativar o modo patriota. É o Imperial Witness. Aí se tiver sem, mano, eu já vou usar o especial do Menski. Pra soltar vários... Vários Zergs. Vamos lá. E aqui né, eu acabei soltando o especial do Menski. Então, você soltando com 100 de energia vem assim uma porrada de tropas. Principalmente com Ultralisks. O que é possível? ilo é claro? O transporte seu amigo está sendo confuso. O Empire está bem atrás da minha. Eu posso ir ao lado desse mundo. Bem feito. O Construc está soltando. Objetivo IMPIRAS está bem atrás da minha. Não o suficiente. Se você não pode deixar com ela... Não as amoções. Não o suficiente. Você está torcendo a força de frente. ele já matou e já tá indo para a parte de baixo né mas tem que mandar o caminhão senão eles vão morrer assim à toa deixa eu mandar o caminhão aqui a não já morreram porque ele também tem prazo de duração né o braço de validade e não nasce menos é realmente enche o saco você ficar fazendo esse supply né que são bunker acho que foi a coisa mais não sei inútil o que eles fizeram e se você não pode, nosso inimigo sentiu para destruir tudo que nós construímos nós somos a maior autoridade bad news, comandantes, uma ataca está vindo para o seu truque tá vindo do ataque, deixa eu soltar o especial do Manski vou colocar um outro aqui é, tem uma energia sobrando né então eu ativei aqui o modo patriota, vocês podem ver o holograma então ó, tá subindo muito rápido a energia, 79, 80, 81 então essa é a dica para você usar o Manski já completou e acho que com isso a gente já conseguiu atacar Mandar o caminhão aí na frente pra desabilitar o monstro, caramba, mano. E soltei aqui o especial do Zerg. Nossa, ele tá fazendo a limpa, né? É muito forte isso aí. As tropas do Manski podem ser bem mais fracos, mas os especiais, cara, é muito apelão. E caramba, agora já tá quase pra explodir, então eu deixo eu vazar com minhas tropas. E eu já tenho um Thor aqui comigo. Preciso comprar um Battle Cruiser. Ativar o modo Patriota pra ficar carregando os especiais. Nossa, sobe muito rápido. Já completou 100. Por isso, mano, é bem apelão quando você ativa esse modo Patriota. Eu vou fazer algumas refinarias, né, de bomba nuclear pra poder... ...soltar as bombas táticas. Comprar algumas armas pros soldados. Alguns upgrades de... De ataque e defesa. Deixa eu ir por aqui. A base está sob ataque. Os inimigos estão após o seu truque. Bem feito. A construção está abaixo. Bola notícia, comandante. Uma ataca de ataca está vindo para o seu truque. E já tem aqui o Battle Cruiser. Gosto pra caramba, mano. E aqui mais um monstro. Ih, foi. Ué, cadê? Cadê meu colega? Pô, o cara... Aí soltei aqui o especial da bomba atômica. É, é muito show, né? Mas não fez nem cócega, né, nesse monstro, porque ele só morre com um caminhão por perto. É, pra variar o meu colega, ele foi lá fazer a missão secundária. Mas deixa eu soltar aqui o... Nossa, eu não consigo mais soltar o... O especial, né, do Mainsc, que caiu o bunker, por quê? Eu tô sem... Eu tô com quantidade máxima de soldado. Caramba. Deixa eu sair da base. Roger. Ordem recebidas. Parece que os minions de Eamon têm encontrado o seu truque. Espera um ataque, rapidamente. Rápido, antes que ele vá subir em fogo. Vou fazer alguns upgrades. Eu vou desabilitar o modo patriota. Eu tenho que comprar alguns bunkers, mano. Alguns supply. Aqui, outro aqui e... Foi. Agora falta só mais um, né, pra gente finalizar a missão. Tem um inimigo aqui embaixo. Não é necessário, pois. É só você destruir aqueles pontos em verde, mas... Vocês sabem que eu adoro destruir a base inimiga totalmente. Então... Eu vou destruir aqui. Aproveitei e soltei o especial do Zerg. Eu não sei se ainda dá tempo pra soltar o do nuclear, né. Mas se bem que o nuclear, ele demora pra carregar. Já atingiu o máximo, né, de soldados. Ativar o modo patriota. E já, já tamo quase 80, 90. Dá praticamente 100, né, pra soltar um outro especial. O dominion está perto de mim. Todas as poderes de emergência estão agora armadas. Como um gosso no fogo. Entendido. Estando perto. Ah, destruíram minha artilharia. Caramba. Ah, destruíram minha artilharia. Caramba. Oh, mano, os caras tão, tão chato aqui, hein. Aê, meu colega soltou o especial do Hans, do Sua. Maravilha. Aí já coloquei os soldados pra aumentar a cadência de tiros dentro da artilharia. O cara foi sozinho, mano. Soltar os tiros de artilharia. E o especial do Minsk. Soltando os gatos. Tem um tantinho lá na esquerda que eu não vi. Deixa eu destruir lá também, né. Fazer o serviço completo. Fazer a limpa nessa parte da base inimiga. E ativar o modo patriota. Uma vez que eu soltei o especial do Zerg. As forças estão no atalho. E aí, não tem o destino. E aí, não tem o seu bem. E aí, vamos lá. As forças estão no ataque. Como um cavalo de fogo. Você não pode se abrir. Ai, caramba. Era pra desabilitar, mas eu acabei atacando a minha base. A minha nave. Comentando operações. As forças estão no ataque. Eu acho que ainda dá para soltar mais um especial do nuclear. Com o público com o apoio público, nós podemos pegar o que é necessário. Vou soltar, vou soltar, vou soltar. Isso é bom, mas... Executem. Não é possível. Vamo... Especial. Nuclear. Vamo... Especial. Nuclear. Vamo... Um ataque está dirigido para a nossa base. Segure-se. Eu não vou tentar. Especial. Eu estou dando o especial do bomba nuclear. Já que ele saiu, eu tenho o controle das tropas dele. Mas se bem que não tem mais o que fazer. Então deixa eu mover aqui. Aí está vindo o ataque. Vou soltar o especial do Bunker. Os bunkers, do gás eu vou soltar aí, cadê o caminhão, né, caramba, qual que é, não, 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 cadê, achei, é só colocar o caminhão e missão concluída Aê, é basicamente isso, espero que vocês gostem, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, valeu Aê, é basicamente isso